Muito obrigada por darem tanto amor a gente. Eu acho que só isso vale como motivo pra celebrar o orgulho todos os dias. E todos os dias eu realmente celebro esse amor que a gente tem. E cada hora que passa eu dou mais valor a ele. Vocês podem ter certeza que vocês são o meu vício. Ai, que fofo! Vem, vem, glória pro verão. Acordo com a tua mão no meu cabelo e o teu cheiro no travesseiro. É bom, mas eu penso que eu quero você por inteiro. Ah, será que eu vou ter condição de arrancar você do coração? A alma na cintura, o cheiro de aventura. Esse teu sotaque que enrabala as estruturas. Eu sou dependente do gosto que vem do seu corpo. E quero de novo É minha fraqueza ou imperfeição Uma abstinência que tem solução E com um deslize eu tô na sua mão Eu tô na sua mão Tô na sua mão Tô na sua mão Deixa que eu tomo conta disso Ou bem, me quero com você sem compromisso Quando a gente esconde fogo já se é vício Vício, vício Oh, 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 oh Deixa eu fazer um sacrifício Oh, baby, ficar sem você é tão difícil Eu tô cansada de imaginar Só fico olhando pra esse celular Não consigo mais dormir Tanto pelos cantos Juro que eu te vi ali Tô alucinando Talvez seja com a reabilitação Tentam me levar Eu digo no, no, no E se o nosso lance faz de mim um viciado Nunca mais eu fico sóbio Fico do seu lado E com um deslize eu tô na minha fraqueza Ou imperfeição Uma abstinência que tem solução E com um deslize eu tô na sua mão Tô na sua mão Tô na sua mão Tô na sua mão Deixa que eu tomo conta disso Tomo conta disso Ou bem, me quero com você sem compromisso Sem compromisso Quando a gente esconde fogo já se é vício E você sabe que é meu vício Viciando o fascínio Re223 Re234 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 Re244 Re244 Re sistemas de julia Re244 Obrigado.